olá pessoal sejam todos bem vindos no canal explorando desconhecido meu nome é alexandre uita pessoal tá no vídeo tá de máscara de novo no vídeo de hoje a gente vai a gente tá em busca de uma fazenda que realmente eu vi pelo google mapas e ela tá lá só vamos ver se a gente vai encontrar né é essa mata aqui ela é bem perigosa porque ela é bem movimentada né e a gente não sabe quem que a gente pode encontrar por aí então a gente não vai fazer muito barulho tá gente a gente já andou bastante dentro da mata de lá pra cá agora que eu tô fazendo abertura aqui e a gente vai tá levando vocês para encontrar essa fazenda tá então se vocês estão gostando já deixa aquele like você que tá assistindo e ainda não inscrito no canal se inscreva que vocês não vão se arrepender vou deixar o canal do mano ita aqui abaixo na descrição dá uma passadinha lá que vocês vão gostar também do canal dele faz uma propagandazinha rápida então pessoal vai lá se inscreva no canal conteúdo dia sim dia não né sempre quando pode e eu tenho certeza que vocês vão gostar né sempre procurando melhorar e trazer o melhor para vocês isso aí sem contar as live top que tem né as live pessoal gosta isso aí então pessoal sem mais enrolações bora para o vídeo aí mano ita pessoal fiz abertura bem lá embaixo mesmo bem longe a gente vê esse trajeto todinho né mano ita é isso aí agora a gente vai para lá aqui pessoal já um dos vestígios que tem um mosquito aqui ó tá vendo isso aqui né isso é isso não é natural de dentro da mata então a gente vai continuar subindo e eu vou levando vocês alguns pedaços tá gente alguns lugares eu vou pausar pra adiantar um pouco né porque andando na mata e gravando é meio complicado aqui o ita aqui tem outra trilha ó né mas a gente tem que ir pra lá ali me parece que é uma cerca cai um pouquinho na frente cai um pouquinho na frente tá vendo ali é tipo a cerca pode passar levanta esse galho um bocado aí bateu o chifre ali mas é uma cerca antiga ó então a gente tá no caminho certo né e aqui pessoal ó ó o arano farpado ali outra pedra de rumo né um moirão bem antigo bom então o caminho é esse o caminho é esse o é o é o é o é o é o eu vi pena que eu não filmei o pessoal essa fazenda existe e o que que foi comeu essa fazenda existe e a gente vai achar ela deixa eu puxar e aí presta bem atenção onde pisa em vai ter que passar igual militar vai lá vem pessoal é uma mata bem perigosa e aí e aí e aí e aí e aí pessoal essa fazenda se localiza mais ou menos cinco quilômetros e aí toda a gente mata a gente até deu ter percorrido aí mas menos o que o quilômetro e meio nisso o quilômetro e meio e aí e aí eu não vou filmar tudo né um 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 e aí onde você entrou isso é por aqui mesmo pessoal eu já vim aqui perto uma vez e não encontrei esse local portanto nem gravei na época né mas agora a gente vem mais preparada e vamos ali outra cerca ali não sei na sua frente tem uma bem antiga morreu em cimento esse aqui é concreto cara e é concreto concreto aqui tem um arame aqui tá vendo ó tá vendo pessoal esse aqui ó tá vendo pessoal então a gente tá no caminho certo pessoal eu vou dar uma pausa aqui tá quando encontrar mais algum vestígio alguma coisa eu volto com vocês tá bom pra gente poder render um pouco né e quando tiver mais alguma coisa interessante eu volto bom pessoal a gente tá vindo de lá ó e vamos indo pra lá em ueta você reparou que tem esse pinheiro pinheiro não acho que é eucalipto grande enfileirado assim tu reparou isso pessoal eu tava vindo um pouco na frente agora aí como tá bom pra não ficar só vendo a mata eu te pediu eu sei na frente fazer um favor depois eu vou de novo né aqui passa aqui atrás ó melhor melhor do que passar ali por baixo o caminho tá se fechando cada vez mais o caminho tá se fechando pessoal tudo indica que é aqui porque lá embaixo até uma hora que eu esqueci de gravar né ueta tinha um pedaço mais limpo que deu pra ver nítido o formato que era antiga rua né aí muitas pessoas perguntam mas como que é levar o material pronto para um lugar desse é porque antigamente é porque antigamente gente deveria ter a rua se parar para analisar dá para ver que tem um formato de rua né ueta eu também antigamente eu pensava como é que eles ai peraí gente que eu tô andando abaixado aí o outro outro moeirão aí ó de cimento aí na frente aí ui tem um de cimento aqui ó aqui ó a linha 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 caraca tá vendo o pessoal vocês estão vendo mas o que que é isso mano olha aqui mas o que que é isso não mexe não mexe não mexe olha ali pode ser armadilha isso aí olha aqui pessoal amarrado num graveto aqui ueta ó um corte bem velho tá vendo aham bem antigo mas a armadilha gosta de que doideira mano é por isso que eu te falo tá o caminho assim que deve ver isso aí cara olha como eu enxerguei essa linha aqui hein caramba pessoal isso aqui é um zóio de águia mesmo hein tem uma cadeia agora o que que o que que você tá fazendo aqui meu cara agora eu vou entender agora vai puxar lá pra ver o que que acontece ou deixa ela quieta ah mano não mexe com isso aí não mano vai que mexe com isso aí aqui pessoal o outro moeirão de concreto olha só tem aqui o pedaço do ferro ó ó tá vendo ó de concreto e é do mesmo daqui amarraram linha aqui ó mas só que está fazendo o que aqui ou é pra tipo assim se passar alguém né é a pessoa que que vem aqui sei lá toma conta não sei saber se passou alguém ou não se estourou ela pode ser né porque aquele dispositivo ali aquilo ali não tá significando parece a não ser que tem outra linha escondida então vai por aqui ó não passa aqui e tenta ir prestando atenção agora pessoal é sempre quando a gente anda nessas matas assim a gente fica a gente toma cuidado que tem gente com caçadores coloca oito já escutou falar em trabuco e aí 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 pessoal ó e aí 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 realmente e aí e aí e aí e aí e aí um lá e mais um vale o outro conseguimos não chegar lá vou virar um pouquinho a câmera que o sol olha pessoal mais um mais um tem aqui mais um e a gente vai encontrar o outro confesso que também é preencilca depois daquele naquela linha ali assim aí é tipo assim dá para ver com uma coisa mais antiga mas também não é um eucalipto que eles foram plantados aqui tá vendo é no caso de um lado do outro da rua bom pessoal vou dar mais uma pausa aqui e assim que a gente achar alguma coisa que vale a pena tá filmando a gente volta com vocês o negócio ali na frente vou nem dar pausa vai lá todinha o negócio no chão ali preto olha o tamanho dessa árvore olha pessoal o galho dela tá muito seca é perigoso e lá o galho dela quebrada olha aí olha o vento e o vento tá puxando com pressão pessoal eu vou dar uma pausa aqui assim que a gente achar ali outro moirão o moirão é vamos seguir nesse aqui que nós vamos achar o Ita vamos lá pessoal não saiam daí pessoal acabamos de subir a montanha agora já começou a descida mano o Ita ali já encontrou outro moirão estei né depende de todos eles de concreto ó tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo aí o Ita lugar cabuloso mano olha só gente é o que eu falo que o amigo pensa que dentro de mata não tem perigo é o mesmo perigo que você gravar numa casa né né você gravar à noite é o mesmo perigo é e meu canal é assim explorando desconhecido aqui ó pra mim é desconhecido porque é um lugar bizarro né é uma mata bem muita gente se enlute com beleza e você vê que essa trilha é limpa né isso aí ali ó outro vestígio Ita aqui ó um pinheiro um pinheiro aqui tá vendo um pinheirinho isso não é aqui outro aqui ó aqui na nossa cara é isso aí quem conhece a árvore ó vai saber tá vendo isso aqui é um pinheiro ó olha lá ó isso aqui não dá em alto de floresta montanha sozinho não e gente o Ita nós estamos perto ou longe cara tá longe né nós andamos foi muito pessoal então eu acredito que deve ser aqui para essa área aqui ó vamos andar mais um pouquinho aqui aqui é uma escrita aqui é uma escrita é uma escrita aqui é uma escrita aqui ó parece um t um e um e um y ou é um n parece que eu tô lendo ó ó troia sei lá ó T E I V O teivo é pode ser teivo isso aí mas significa o que é isso pessoal vocês podem ver vocês podem ver que é uma marcação antiga tá vendo não é uma coisa recente porque tem tanta gente falar você que faz isso né aí eu falo qual seria a intenção de fazer não e escrevi uma coisa ali ficar é novo né se não quiser acreditar se não quiser se não quiser a gente tem que respeitar o direito do mundo aham ué o Ita ué o Ita tem uma árvore cortada aqui recente mano vem cá ver e essa trilha aqui tá mais limpa ó aqui essa árvore aqui não tem muito tempo que eu cortar ó tá vendo pessoal que que foi ouvi nesse é um galho caiu o Ita esse aqui não tem muito tempo que cortaram claro que dá medo vamos continuar é isso é medo pessoal pensa na adrenalina os cachorros parou de latiu pessoal quando a gente tava subindo parecia que tinha um monte de cachorro vindo atrás da gente não nunca a gente traz repelente repelente é hein uíto é que vale a pena dar uma olhada nesse canto aqui não a trilha continua mas esse aberto aqui ó é esse aqui dá pra ver que é pinheiro aqui ó tá vendo aqui ó o que que você acha de eu dar uma pausa a gente entra vamos dar uma investigada aqui né dá uma investigada aqui é deixa eu levar até eles um pouquinho ali junto isso muita palmeira ó é 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 bom pessoal vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar tão chato tá e assim que realmente nem eu falei é antes quando tiver alguma coisa mais interessante eu volto com vocês em qualquer vestígio qualquer coisa eu volto de novo com vocês pessoal achamos nada naquela parte ali rodamos tudo a gente veio por essa trilha aqui e agora a gente vai pra lá vambora rapaz eu tô pensando naquela armadilha até agora aqui o ito você nem viu a mais marca antiga de corte não vi não isso aqui ó aí 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 pessoal mais um aqui parece um meio fio a gente tá no caminho certo embora que muitos obstáculos nos espera aí pra gente mano eu tô vendo que essa trilha aqui tá ficando bem mais limpo agora olha só pessoal é é vocês que deus quiser mais um moirão aí ó o caminho é esse mesmo né ó e vamos que vamos pessoal é bom que você não fica com fome vai comer até aranha daqui a pouco tem que ter cuidado que tem as aranhas mais venenosas por isso aqui não é velho tá não porque você vê que aqui tá novo também ó ainda não não ficou assim escuro isso né é o que eu falei lá é uma mata movimentada né graças a deus por enquanto não achamos ninguém né achamos aquela linha lá embaixo que eu fiquei até bem curioso que aquilo é perigoso perigoso mano cara mas é muito longe jesus e aí a gente desceu agora tá subindo de novo até esqueci de falar isso então sou manoita muito né cansa rapaz ali tá a pedra e manoita vai fazer eu vou tá encerrando o meu vídeo aqui agora e manoita vai dar continuidade isso aí é como você fala que a gente é brasileiro não desiste então a gente vai continuar mesmo com o cansaço todo eu chego do coleira olha minha garrafa d'água vou começar a economizar que ela já tá em menos até um terço só então gente acompanha no canal do rito quem não é inscrito dele vai lá se inscreve ativa o sininho para quando chegar a notificação dele vocês vê esse vídeo aqui fala manoita fala o que que você achou da experiência o que que eu achei galera pena que não tava filmando passamos um aperto aqui na frente aqui que ó brincadeira não hein pessoal o negócio é o seguinte é o que que acontece não conseguimos achar né a gente tá muito distante e e a gente chegou num local ali olha só pra ali assim ó trilha vem dali sem saída né manoita sem saída e a gente começou a abrir uma picada pra dentro do mato picada é como se fosse uma trilha nova né a gente foi fazendo manoita disse que é uma onça bem sinistra aquilo veio assim quebrando o mato na nossa direção veio quebrando o mato foi muita coisa e o Ito mostra sua mão tremendo não vou voltar não mano não volto lá não e lógico vou respeitar não pegou o que que eu falei na hora pena que não pegou o que que o que que eu falei na hora não vou esperar pra ver vou esperar pra ver o que que é vou aguardar ainda pra ver o que que é o Ito brigou comigo pessoal eu não pensei em câmera pessoal eu não pensei em gravar eu não pensei em nada eu pensei em ó meter o pé e rar pra fora o bagulho foi coido olha eu me assustei também só que eu queria esperar não não quero ir mais pra ver ó tô até assombrado mano pessoal então o que que acontece é vai ter a continuação no vídeo dele conforme eu falei né é e aí o que que acontece vocês veem vai ter aqueles negócios que a gente foi achando também bem esquisito foi né não vou falar aqui pra você não perde a graça é mas bem estranho né que não é normal de ter então vocês continuem indo na eu tô tremendo também tá aqui minha mão tremendo é vai ter a continuação no do no canal dele vocês veem que vai tá top demais também a gente vai mostrar o local que foi só que infelizmente não teve como gravar será que era um assim é mesmo cara eu não sei que o troço é muito estranho vem em cima da gente eu tô olhando pra lá pessoal que a gente veio de lá eu não sei fora daí mano não quero ficar mais aqui não que boa gente eu não sou de fazer isso não sou de querer rapar fora não sou meu troço foi tenso ali então eu vou encerrar o vídeo aqui é uma pena que a gente não tava gravando né aham matou a compreensão que tá vindo tá vindo vou mexer o pé então pessoal é esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado quem gostou já deixa aquele like se inscreva no canal com todos com Deus e até o próximo vídeo fui